...parar para empurrar os times do coração para a vitória. Resta saber se as duas equipes vão fazer a parte delas também. Tomara que sim! Este estádio é uma maravilha! Perfeito para jogar um grande clássico! Perfeito para jogar um grande clássico! Perfeito para jogar um grande clássico! A bola está em jogo! Embele! Abriu o jogo pela ponta! Saltou e tocou de cabeça! Tentou a finalização de cabeça, mas derrou bem! Dembele! Asensio! A bola não entrou por pouco! Faltou um pouquinho mais de precisão, frieza ou o que for! Porque não dá para perder esse gol, não! Passe para frente! Asensio! Asensio! Lançou para o companheiro! Lançou para o companheiro! Que beleza, hein? Ele não solta a bola de jeito nenhum! Por seu! Assumiu! Defendeu o goleiro! Vencer aquele gol tudo que achava que ia entrar! Menos o goleiro que fez uma defesa incrível! Mandou a bola para o ataque! A medida de bola! A posição é boa! Chutão para frente! Jogou na frente para ver o que dá! Olhou e cortou essa bola! Bola enfiada entre a marcação! Vem a batida! Que perigo! Essa foi por pouco! O jogador mostrou que pelo menos está ligado a se aproveitar de um erro da defesa! Abrir pelas pontas parece ser a grande jogada hoje! Você tem razão, Milton! Tá, mas qual a sua opinião em relação a isso? Olha, Milton, eu acompanho o relator! E pelo jeito que está o jogo, meio tão marcado, tão congestionado, com tanto trânsito, a saída, o atalho é mesmo pelos lados! Jogadinho de triangulação, jogadinho de fundo, é o que dá para fazer hoje! A metida de bola! Olha aí, uma grande chance agora! Passou pelo marcador! Ele chegou por ali para limpar o lance! Mandou a bomba! Ele roubou bem a bola, mas não conseguiu marcar! Pode ser a última jogada do primeiro tempo! Boa área lá atrás! Arriscou! A tentativa foi válida! Agora chegamos ao final da primeira etapa! Se fosse possível, o time continuaria jogando durante o intervalo! Se mantiver o pique em forma e a pressão do finalzinho da primeira etapa, no segundo tempo vai atropellar o adversário! Aqui ainda não há gols! Se você está voltando do banheiro, aquele pipi amigo só perdeu os primeiros momentos do segundo campo! O Paris Saint-Germain dominou todo o primeiro tempo, mas o Pacquiao não refletiu isso não! Mas ainda tem toda a segunda etapa para fazer diferente! Olha a batida! Procurou alguém ali na frente! O assistente não levantou! A batida! Procurou! Pegou mal demais! Metida de bola por cima! Agora ele vai tentar meter essa bola em um espaço! E errou! Vai tentar chegar a linha de fundo! Vem o passe! Olha o drible! A defesa conseguiu afastar! Retomaram a bola na hora! Tentou o passe! O Paris Saint-Germain vive um momento de pouca criatividade na hora do último passe! Precisa tentar alguma coisa diferente para dificultar a vida da... A batida! Agora está enfeitando demais a jogada! O goleiro estava mais esperto do que o chutou! Alívio geral ali na defesa! O gol não saiu por muito pouco! Jogou! Foi uma boa finalização! Não entrou por pouco! Faltou um pouquinho mais de precisão, frieza ou o que for! Porque não dá para perder esse gol não! Chegou e cortou! Estão jogando bem, estão pressionando, jogando para frente, jogando para os lados, arriscando, estão se esforçando! Legal! Mas perderam mais um gol, né Milton? É só ele! A batida! Defendeu bem o goleiro! Ele mandou bem para o gol! A questão é que o goleiro estava melhor do que ele no lance! A batida! Golaço! Uma pintura! Golaço! Que golaço! Essa foi no reflexo! Sobrou para ele e ele aproveitou! A bola desviou, mas ele estava atento e não perdeu tempo para marcar. E agora? Será que consegue se segurar? Vem a batida! Boa defesa! Boa defesa! O goleirão salvou os companheiros de defesa que golpearam o lance! Agora o Asensio! Gol! Empate no finalzinho! Que jogaço! Tudo ficou mais fácil pela bola matada de bola que ele fez! Enchou de jeito nenhum! E depois saiu para baixo! Fim do jogo! As duas equipes jogaram bem! Tenho absoluta certeza que esse empate foi justíssimo! Terminado o jogo, vamos para a análise geral do nosso comentarista Mauro Betting! Dava para ter tentado um pouquinho mais a vitória, mas no final das contas um empate, um pontinho assim não é ruim! Encerramos, senhoras e senhores, mais esta transmissão! Obrigado a você também Mauro! Até a próxima Milton! Até a próxima pessoal! Vamos comer! Tchau! 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 Tchau!